A gente sabe o que é ser e resistência a cada dia, hein? Aquele que ainda não é para a área, para a área mais difícil para aquele que não quer viver, para aquele que não quer se armar, mas sabedoria. Aquele que busca o conhecimento e tenta recritar os seus direitos, já é calado a sua voz. Imagina para aquele que não tem a sabedoria, que não tem o conhecimento, acredite, a educação é a base de tudo, de tudo. Vamos dar valor à educação. A gente tem sim que saber falar direito, escrever direito, saber dos nossos direitos e correr atrás. Mas até quando estamos certos, aqueles que estão lá em cima, cada um a nossa boca. E por isso somos obrigados, somos forçados a ser resistência a cada dia. A todos aqueles, Brasil, mundo afora, que é resistência, que sabe o que é essa resistência para sobreviver. Mas eu digo, resista a mim. Se entregar não é para mim. É isso aí, cara. Babilônia, caralho. Babilônia, viu? Babilônia, caralho. Babilônia, caralho. Tchau, basta com a mãe! A mãe que sobrevive, não tem comida, a verdade Só não dizer que a gente vai ficar A gente vai ficar com a mãe, a gente vai ficar A gente vai ficar com a mãe, a gente vai ficar A gente vai ficar com a mãe, a gente vai ficar A gente vai ficar com a mãe, a gente vai ficar Essa é a toda prova, o ano A gente vai ficar com a mãe A gente vai ficar com a mãe O ano depois está em pé E aí Acompanhola dor sem terra O mundo que morreu O estudante que protesta E a barra do outro E de mergato Aboiola dor sem terra O mundo que morreu Acompanhola dor sem dor Acompanhola dor sem dor Acompanhola dor sem dor Acompanhola dor sem dor Vamos ser possível a resistência Vamos ser possível a resistência Vamos ser possível a resistência Nós só temos nossa voz ativa Quando nos alimentarmos de sabedoria Sabedoria é para voar Tal como é a esperança O que você quer Para a sua vida Para a sua deficiência Um vazio atitude nova Um vazio de vista na bolsa Um beijo na África do Sul Um vazio atitude nova Um vazio de vista na bolsa 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 A flor que nasce no deserto Pois até desmocha tanta água E aonde você olhar, meu filho E longe da vida Não se encarar no fim do dia Não se emprego E se sua luta for justa Você vencera Você vencera